No Real Madrid, no Real Madrid, no Real Madrid, hein? Ele jogou no Real Madrid, aí ele jogou no Real Madrid, aí ele jogou no Real Madrid. Ah, tá bom. Ó, 2019, no Real Madrid, que joga os times de terceira divisão daqui do Brasil. Terceira. Se botar os times, tirando o Barcelona, tirando o Real Madrid, Atlético de Madrid, se botar o restante para disputar o campeonato brasileiro, eles não classificam entre os quatro primeiros. Não classificam entre os quatro primeiros. E não classifica mesmo. Aí, mas para o pessoal de agora, classifica. Tá tudo bem, gente. Vocês jornalistas.